Podem a benção e a maldição atrair o bem e o mal sobre aqueles a quem são lançados? Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável a seus olhos. Como temos as tendências opostas, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea mesmo sobre a matéria. Todavia, essa influência ocorre apenas pela vontade de Deus como acréscimo de prova àquele que a sofre. De resto, frequentemente, se maldizem os maus e bendizem os bons. A benção e a maldição não podem jamais desviar a providência dos caminhos da justiça. Ela não fere o amaldiçoado se ele não for mal e a sua proteção não cobre aquele que não a mereça.